Pai, é tudo de bom! E o Dia dos Pais está chegando! O Supermercado Cita lançou um sorteio especial para o Dia dos Pais! É isso mesmo, Maísa! Comprando aqui no Supermercado Cita, você concorre ao sorteio Churrascão com Papai. Você fazendo suas compras, você preenche esse cupom, coloca na urna e já está concorrendo a dois kits churrasco.